Neste vídeo vamos fazer um estudo sobre endividamento, estrutura e solvabilidade aplicando a um caso particular de uma empresa. Para tal, vamos utilizar uma série de indicadores, nomeadamente o rácio de estrutura, o debt to equity ratio, a cobertura dos ativos não correntes por capitais próprios, a autonomia financeira, o rácio de solvabilidade, o rácio de estrutura do passivo e depois vou também aplicar o rácio de solvabilidade total. E nesse conjunto de valores que vou obter, vou tirar uma série de conclusões. É uma análise que vamos fazer neste vídeo, se bem que desenvolvemos amplamente estes assuntos nos cursos práticos da certa forma, nomeadamente no mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, no mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da Empresa, no curso prático de Análise Económica e Financeira de Empresas. Se de facto pretendo uma formação certificada, fortemente prática, desenvolvida nestas temáticas, pode consultar o site da Certiforme, Certiforme.pt. Atualmente desenvolvemos um conjunto de cursos online, quer em e-learning, quer live streaming, o que significa que os cursos são 100% online, mas permitem que possa fazer a formação a partir de qualquer ponto do mundo, a partir de Portugal, de fora de Portugal, pode efetivamente fazer as formações práticas muito orientadas para as necessidades do mercado de trabalho que, a certa forma, atualmente desenvolve. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e hoje, como já referi, vamos falar sobre um conjunto de indicadores. O Rácio de Estrutura, o grau de cobertura dos capitais próprios por passivo não corrente, o Debt to Equity Ratio, que consiste no quociente capital alheio, capital próprio, depois a cobertura do ativo não corrente por capitais permanentes, em que vamos dividir os capitais permanentes pelos ativos não correntes, autonomia financeira, em que dividimos o capital próprio pelo ativo, o Rácio de Solvabilidade, o capital próprio a dividir pelo capital alheio, o Rácio de Estrutura do Passivo, que vai medir o grau de cobertura do passivo não corrente por passivos correntes. Para tal, vamos utilizar o balanço de uma empresa. As empresas têm o seu balanço contabilístico. O balanço contabilístico é aquele que nos é dado pela contabilidade, conforme o normativo contabilístico da empresa. O balanço contabilístico constituído pelo ativo não corrente, o ativo corrente, ativo não corrente, a duração é superior ao ciclo da exploração de um ano, os ativos correntes, até um ano. Depois temos o capital próprio e o passivo não corrente e o passivo corrente. Passivo, as dívidas, as obrigações, quando superiores ao ciclo normal da exploração de um ano, trata-se do não corrente. Quando são aquelas dívidas de curto prazo, até um ano, então temos o passivo corrente. A equação fundamental do balanço é que o total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. O balanço é uma das demonstrações financeiras exigidas pelo sistema de normalização contabilística. Mas, quando nós queremos partir para esta componente de análise, de análise financeira, nós vamos construir o chamado balanço funcional da empresa. E o balanço funcional da empresa, que é construído a partir de um caminho que percorremos desde o balanço contabilístico, passando pelo balanço financeiro, chegando até ao balanço funcional, vai nos permitir apresentar as grandes massas constituindo os capitais permanentes, o ativo não corrente, cuja denominação em termos de diferença entre capitais permanentes e ativo não corrente é o que se chama o fundo de maneio funcional, depois temos as necessidades cíclicas, os recursos cíclicos, cuja diferença nos vai permitir calcular as necessidades de fundo de maneio e depois a tesouraria ativa e a tesouraria passiva, que nos vai permitir chegar àquilo que se chama a tesouraria líquida, a diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva, ou também a diferença entre aquilo a que se denomina o fundo de maneio funcional menos as necessidades de fundo de maneio. Este é o balanço funcional que nós aprendemos a construir nos cursos da certa forma, como eu já a referi, e eu utilizo muito este balanço para proceder à análise financeira da empresa. Nós vamos fazer um caso prático. Este caso prático consiste numa entidade, trata-se da empresa ABCSA, os valores são considerados os pontuais a 31 de dezembro, e os grandes valores desta empresa, as grandes massas de ativos passivos que eu retirei do respectivo balanço da empresa. Temos o passivo não corrente, cujos valores estão desenvolvidos num triênio, N-2, N-1, N. Na análise financeira nós utilizamos para comparação o menos 3 anos, depois tenho a média do triênio ao nível dos indicadores, e a média do setor, quando eu obtenho os indicadores do setor para poder comparar com aquilo que vou obter na minha empresa. Portanto, o passivo não corrente, que é aquele passivo para além do horizonte de um ano, depois temos o capital próprio, no triênio, os capitais permanentes da empresa, também no triênio, o ativo não corrente, aqui denominado pelo ativo fixo líquido, nos 3 anos, o ativo total da empresa, o passivo total da empresa, o passivo corrente, aquele passivo de curto prazo, aquelas dívidas que terão que ser liquidadas até um ano, à data do balanço, 31 de dezembro, e a partir daqui, estes são os grandes valores que nos vão permitir calcular os vários indicadores, que referi anteriormente, no quadro, e vai ser a partir destas grandezas que eu cheguei a estes valores, e valor a valor, vou fazendo a interpretação, e depois vou fazer uma interpretação conjunta, para aferir sobre a situação desta entidade. O primeiro indicador que eu pretendo calcular chama-se o rácio de estrutura. O rácio de estrutura pretende medir a cobertura de capitais próprios pelo passivo não corrente. Por isso, vamos dividir o passivo não corrente pelo capital próprio. As grandezas estão preparadas para a análise, ou seja, já fizemos todas, todo o trabalho de reclassificação, da passagem do balanço contabilístico, ao balanço financeiro, e depois ao balanço funcional, e, portanto, são os valores que já estão preparados, eu simplesmente aqui vou substituir estes valores. O passivo não corrente, a dividir pelo capital próprio. Portanto, eu peguei no passivo não corrente de cada um dos anos, no respectivo capital próprio da empresa, também em cada um dos anos, e faço o respectivo quociente. Em N-2, obtenho 0,5262, em N-1, 0,5020, em N, 0,4372. Apesar de não haver propriamente uma normalização para indicadores ou para rácios, alguns são extremamente comuns e muito utilizados, e o rácio de estrutura, ele indica o equilíbrio das massas constituintes dos capitais permanentes, que são os chamados recursos estáveis. se for próximo de 1, representa uma situação em que os capitais permanentes são constituídos por 50% de capitais próprios e 50% de capitais alheios. Já quando superior a 1, tal indica que há uma supremacia dos capitais alheios. Os capitais alheios são o passivo da empresa. Se for inferior a 1, concluímos pela existência de supremacia de capitais próprios, tal como acontece no triênio em análise. Ou seja, se for inferior a 1, concluímos pela existência de supremacia de capitais próprios, tal como acontece no triênio em análise. efetivamente é inferior a 1, o que significa que há uma supremacia dos capitais próprios face ao passivo não corrente. Outro indicador para este estudo é o Debt to Equity Ratio, também o indicador de estrutura. aqui eu divido o passivo total, que é constituído pelo passivo não corrente, mais o passivo corrente, o passivo de médio e longo prazo, mais o passivo de curto prazo, enfim, o passivo total da empresa, a dividir pelo capital próprio. Claro que o passivo total, ele também é denominado pelo chamado capital alheio. a terminologia do balanço funcional, dividindo pelo capital próprio. Mais uma vez, eu peguei no capital alheio, que é o passivo total da empresa, e portanto, temos aqui o passivo total, os três valores para o triênio, e dividi pelo respectivo capital próprio. obtive 1.4457, N-2, 1.4938, N-1, 1.1781, N. O Debt to Equity Ratio, quando obtido pelo quociente entre capital alheio e capital próprio, indica o grau de funcionamento da empresa por capitais alheios. Nós chamamos ao passivo total o capital alheio, porque no fundo, é um recurso que a empresa obtém no âmbito do seu passivo, quer seja de curto prazo, quer seja de médio e longo prazo. A empresa está-se a financiar através do seu passivo. Se for próximo de 1, significa equilíbrio entre capitais próprios e capitais alheios. Obviamente que se o capital alheio for rigorosamente igual ao capital próprio, esta relação dará 1. Se se aproximar de zero, indica que as origens de fundos da empresa são essencialmente de capital próprio, ou seja, o capital próprio é muitíssimo superior ao capital alheio. E quanto mais distante o capital próprio estiver do capital alheio, mais esta relação se vai aproximar de zero. quanto maior do que 1, que é precisamente o que nos acontece aqui, isso significa que a empresa apresenta um elevado endividamento. Isso significa que o capital alheio é superior ao capital próprio e quanto maior, quanto mais distante, mais este endividamento se fará sentir. Nós temos aqui 1.44, 1.49, 1.17, 17.81, são valores superiores a 1, o que indica que o passivo da empresa é superior ao seu capital próprio. Depois temos o rácio de cobertura do ativo não corrente por capitais permanentes, o que significa que será o nível de cobertura do ativo não corrente por capitais permanentes. esta relação e aqui o ativo não corrente nós consideramos os ativos fixos líquidos, líquidos porque se deduzem as depreciações e as amortizações, conforme consta do balanço. Nós temos que em N-2 e claro, mais uma vez, peguei nos capitais permanentes e dividi pelo ativo não corrente. Tenho os capitais permanentes já preparados e tenho o ativo não corrente os valores também já preparados. É dividir uma grandeza pela outra. E dividindo as duas grandezas, obtemos 2.3896 em N-2, 2.0373 em N-1 e 1.9222 no período N. Isto significa que a empresa financia a totalidade do ativo não corrente, concretamente as aplicações fixas líquidas, com recursos estáveis. Os capitais permanentes são também denominados por recursos estáveis. Podemos ainda realçar que a totalidade do ativo não corrente é financiado também por capital próprio. Quanto ao rácio de autonomia financeira, este indicador é um indicador extremamente utilizado, muito utilizado pela banca para medir o risco na concessão de crédito e divide-se o capital próprio pelo ativo. No fundo, vai medir o grau de cobertura do ativo por capitais próprios. Claro que o ativo pela equação fundamental do balanço é igual ao capital próprio mais o capital alheio. O capital alheio é a mesma coisa que o passivo. Portanto, o ativo é o capital próprio mais o passivo. Ativo igual a capital próprio mais passivo conforme a conhecida equação fundamental do balanço. O total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. Então, mais uma vez, peguei nas grandezas que tenho no quadro dividindo o capital próprio pelo ativo. Temos, então, no quadro o capital próprio, os três valores do triênio e, depois, o ativo, os três valores para o triênio. Dividindo, temos, então, que o indicador de autonomia financeira em N-2 é de 40,88%. Aqui, eu multipliquei por 100 para dar em percentagem. Poderia deixar ficar em décimal, 0,4088. Depois, temos, para N-1, 40,10 e, para o período N, dividindo o capital próprio pelo ativo e, multiplicando por 100, obtive 39,79. Bom, este indicador, ele mede a independência da empresa face ao capital alheio e representa a proporção do ativo que é financiado por capital próprio. Este indicador de autonomia financeira evidencia a percentagem das aplicações a serem financiadas pelo capital próprio. Claro que, quanto maior a proporção de capitais próprios no financiamento do ativo da empresa, maior autonomia face a terceiros. Na literatura financeira, nós verificamos que os autores recomendam que o rácio da autonomia financeira não seja inferior a 33%. E deve-se comparar este indicador com o indicador do setor onde a empresa se enquadra. se o indicador da empresa é superior ao indicador do setor, então, isso significa que a nossa empresa tem uma posição mais conservadora que o próprio setor onde ela está enquadrada. Como eu já disse, este indicador é muito utilizado pelos analistas de crédito na avaliação do risco inerente. e ao longo deste triênio a nossa empresa tem obtido valores aproximados de 40%, o que significa uma significativa autonomia financeira, ou seja, cerca de 40% do ativo, das aplicações, são financiadas pelo próprio, pelo capital próprio da empresa. depois temos o rácio de solvabilidade neste estudo. E o rácio de solvabilidade é dado pelo quociente capital próprio passivo. Dividir o capital próprio pelo capital alheio. E peguei mais uma vez no capital próprio e no passivo nos dados que tenho no quadro e que obtive das demonstrações financeiras já preparadas para a análise financeira da empresa, o capital próprio, o passivo da empresa e ao fazer esta relação obtive 0,6916 para o ano N-2, 0,6694 para o período N-1 e 0,6609 em relação ao período N. Isto significa que e passando aqui a uma breve introdução a este indicador o rácio de solvabilidade porque é um rácio também importante convém dizer que solver uma dívida significa pagar uma dívida. Uma empresa que apresenta solvabilidade significa que terá meios à sua disposição para satisfazer todos os compromissos de dívida. De acordo com Neves 2017 estou a falar de João Carvalho das Neves nesta bibliografia que também utilizei para esta apresentação Análise e Relato Financeiro Visão Integrada de Gestão João Carvalho das Neves texto editora uma das bibliografias mais relevantes na literatura financeira em Portugal diz-nos que na análise financeira o estudo da solvabilidade implica saber se os ativos que a empresa tem ao seu dispor possibilitam o pagamento de todas as responsabilidades pecuniárias. Se uma empresa não tem solvabilidade então diz-se que há que está falida. Este rácio de solvabilidade ele mede o grau de cobertura do passivo dos capitais próprios. Este indicador reflete o risco que os credores correm. Diz-se que quando inferior a 1 existe risco para os credores uma vez que o capital próprio não assegura a totalidade do passivo. O equilíbrio financeiro a médio e longo prazo pode estar comprometido para valores inferiores a 0.5. Já quando superior a 1 tal significa que a empresa tem capital próprio suficiente para poder assegurar a cobertura da totalidade do passivo. Por questões de prudência será recomendável que a empresa consiga manter um rácio de solvabilidade acima de 1. em teoria os analistas financeiros consideram 1 como o valor ótimo do rácio de solvabilidade 1 seria se o capital próprio fosse rigorosamente igual ao passivo em teoria seria igual a 1. No nosso caso concreto a empresa apresenta valores inferiores a 1 ou seja 0.69.16 0.66.94 0.66.09 para o triênio tal significa que a empresa não teria possibilidades neste momento de satisfazer as suas obrigações com os meios próprios que possui se esta fosse liquidada. Eu já falei anteriormente no debt to equity ratio em que nós medimos o nível de cobertura do capital próprio pelo capital alheio que no fundo é o indicador inverso à solvabilidade ao rácio de solvabilidade. Por fim vamos ao indicador ao rácio da estrutura do passivo a estrutura do passivo ou seja dividir o passivo corrente pelo passivo não corrente o passivo corrente aquele passivo de curto prazo o passivo não corrente as dívidas que nós temos que liquidar mas daqui por um ano à data do balanço 31 de dezembro. Bom eu peguei no passivo corrente que tenho aqui nos meus dados aqui está passivo corrente e depois o passivo não corrente logo aqui no topo dos dados o passivo não corrente e o passivo corrente e a relação que obtemos destas duas grandezas dividindo o corrente pelo não corrente temos 1.7475 período n-2 1.9759 período n-1 2.4604 período n este indicador permite-nos constatar que o endividamento desta empresa é prioritariamente curto prazo porque o passivo corrente é aquele passivo de curto prazo e é amplamente superior ao passivo não corrente aliás em n até passa do dobro o passivo corrente representa duas vezes o passivo não corrente e se fizermos aqui a média do triênio eu no quadro tenho as médias que também é importante triênio a triênio obtermos a média e efetivamente a média é superior ligeiramente superior a 2 se fizermos a média dos 3 períodos isto permite-nos obter esta mesma conclusão ou seja o passivo corrente representa duas vezes o passivo não corrente o passivo de curto prazo é o dobro do passivo de médio e longo prazo quanto ao rácio de solvabilidade total nós dividimos o ativo pelo passivo é a cobertura médio grau de cobertura do passivo pelos ativos da empresa estamos a falar aqui do ativo total e do passivo total então pegando nos valores dos 3 anos obtive para N-2 1.6917 o que significa o ativo é superior logicamente ao passivo aqui nesta empresa no ano N-1 temos uma ligeira descida 1.6694 e no período N 1.6609 a média do triênio para este indicador da solvabilidade total é 1.6740 as nossas conclusões gerais bom antes das conclusões gerais eu só vou mostrar aqui o quadro completo portanto o meu objetivo era perante as grandezas passivo não corrente capital próprio capitais permanentes ativo não corrente os ativos fixos líquidos o ativo total o passivo total o passivo corrente chegar aos indicadores rácio de estrutura debt to equity rácio de cobertura do ativo não corrente por capitais permanentes o rácio da autonomia financeira o rácio de solvabilidade o endividamento o rácio da estrutura do passivo e o rácio da solvabilidade de referir que o endividamento mais a autonomia financeira são a unidade estes dois valores somando formam um em relação a estes grandes valores eu obtive como já expliquei os indicadores fiz a média fizemos aqui a média do triênio e depois para três deles nomeadamente o rácio de cobertura do ativo não corrente por capitais próprios o rácio da autonomia financeira e o endividamento nós temos aqui dados do setor de atividade sendo que para o rácio de cobertura do ativo não corrente por capitais próprios a nossa empresa mantém-se no triênio acima da média do setor a média do triênio é acima da média do setor em termos de autonomia financeira o setor apresenta-se inferior à empresa o que significa que estamos aqui com uma empresa mais conservadora do âmbito da autonomia financeira em relação ao setor à média do setor e a média do setor no que toca ao endividamento é superior e estamos a falar de endividamento é superior à média que a nossa empresa nos apresenta no triênio ora daqui vamos às nossas conclusões finais relativamente a este quadro de indicadores um quadro que se trata meramente de indicadores de endividamento estrutura e solvabilidade então quais são as nossas conclusões gerais bom a empresa apresenta uma elevada estabilidade de financiamento ou seja cerca de 60% dos capitais utilizados pela empresa são recursos estáveis sendo que destes a principal componente é representada pelo capital próprio isto é primeira conclusão depois a empresa financia a totalidade do ativo não corrente as tais aplicações fixas líquidas com recursos estáveis podemos ainda realçar que a totalidade do ativo não corrente é financiado por capital próprio ao longo do triênio a empresa ABCSA apresenta uma significativa autonomia financeira com cerca de 40% das aplicações do ativo a serem financiada por capital próprio também posso acrescentar que a empresa apresenta até valor acima da média do setor o endividamento é prioritariamente de curto prazo o passivo corrente representa duas vezes o passivo não corrente isto em função da média do setor lembram-se que esta conclusão tínhamos chegado a quando do indicador que mede a cobertura de passivo não corrente porque passivo corrente o chamado rácio de estrutura do passivo em que eu dividi o passivo corrente pelo passivo não corrente e cheguei à conclusão que o curto prazo é bem superior é superior ao passivo não corrente e daqui concluo então que o endividamento no que diz respeito aos capitais alheios é prioritariamente de curto prazo ou seja o passivo corrente representa duas vezes o passivo não corrente no âmbito da média do triênio e também e por fim que no que diz respeito ao indicador de solvabilidade a empresa apresenta valores inferiores a 1 ou seja o capital próprio cobre cerca de 67 40% do passivo na média do triênio tal significa que a empresa não teria possibilidade neste momento de satisfazer as suas obrigações com os meios próprios que possui claro se esta fosse liquidada estas são as grandes conclusões que retiramos aqui da análise deste quadro que visa então estudar estas grandezas e retirar conclusões a partir dos indicadores obviamente que foi uma análise superficial atendendo aos indicadores de endividamento estrutura e solvabilidade esta apresentação foi suportada na bibliografia que aqui apresento muito especialmente o livro relatório econômico financeiro análise de casos de Eduardo Sá Silva da vida econômica também introdução às finanças do mesmo autor e como eu já tinha dito análise relato financeiro uma visão integrada de gestão de João Carvalho das Neves relatório econômico financeiro uma das obras que utilizei para fazer aqui esta apresentação fizemos então um breve estudo sobre o endividamento da empresa estrutura e solvabilidade matérias que são amplamente desenvolvidas nos custos práticos da certa forma como eu já referi finanças empresariais gestão financeira e também nos respectivos mini MBAs sobre as temáticas se de facto pretende fazer uma formação fortemente prática pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo então poderá consultar o site de certa forma .pt temos um leque de cursos que estão efetivamente disponíveis para que os possa fazer possa obter assim uma certificação a certa forma é certificada pela DGRT em 13 áreas sendo que a área da contabilidade da fiscalidade e também de finanças são áreas que fazem parte do nosso leque de certificações muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve . . E aí